O que que é isso? Fala galera do meu canal aqui no YouTube, tô aqui com uma presença muito ilustre, que ela tá muito feliz hoje Oi gente! No vídeo de hoje eu vou fazer um desafio com todo mundo dos Rosa Que vai ser, quem dese... quem de... quem... Nossa, quem, quem... Eu não sei, né? Quem falar melhor português vence, né? Então já sabemos que você perdeu Eu comprei esse fone aqui Chega pra lá, por favor, obrigado Gente, o que que é isso? Eu comprei esse fone aqui, tá vendo gente? E quem desenhar esse fone aqui, igual tá aqui nessa caixa Eu vou dar o fone pra pessoa de presente Você vai começar Ganhou! Então gente, agora eu preciso do material pras pessoas desenharem, que eu vou levar lá pra eles E quem o melhor desenho vai vencer e vai ganhar esse fone aqui Você já falou isso? Você para de falar assim comigo? Eu puxo os... Então é isso gente, agora eu preciso conseguir o material escolar E agora? Pra fazer os desenhos Eu não estudo Nem eu Então procurei alguém que estude Não tem nessa casa Eu vou pegar a mochilinha da sua prima, tá? Eu não estive aqui, eu não senti isso Eu vou pegar a mochilinha dela escondida Gente, dos materiais novinhos que ela comprou Ela vai ficar muito brava Mas eu vou pegar Espero que ela não me mata Tá bom Clara Clara não me mata É só um vídeo Qualquer coisa é culpa da Vitória Gente, peguei esse caderno aqui, inteligente o nome Amiguinha, esse caderno aqui, ó Pode ser... Peraí que eu tô... Eu tô resolvendo com isso Dá-me paciência Esse caderno então foi feito pra mim? Caderno da inteligência? Porque o que eu tenho é inteligente Vou arrancar uma folhinha daqui, gente Com muita delicadeza, entendeu? Porque esse caderno é caro Nossa, foi muito fácil Eu arrancar essa folha Meu filho, é porque esse caderno é de tirar a folha Não precisa fazer isso É só você fazer assim, ó Você tira e põe de novo São folhas colocadas Pra quê? Então... Gente, eu não vou colocar a colher dela Será que a gente abre o negócio de lápis dela? Gente, lacradinho Amiguinha, não faz isso Amiguinha, não faz isso Não faz isso Não faz isso, amiguinha Não faz isso Amiga, eu falei que não era pra fazer isso Amiguinha, você abriu o negócio da... Amiguinha, eu não tô abrindo Meu Deus do céu Eu não estou abrindo Você não tá... Eu não tô abrindo Vai, amiguinha Você vai ser a primeira De quem que são esses lápis? Ué, é da sua prima Que você acabou de abrir Gente, tem que aprender a dividir as coisas Que não gosta que não divide as coisas O melhor desenho vai ganhar esse fone aqui, ó De 5 mil reais Da Apple 5 mil no fone? Foi sim Não, ali não Foi 4 mil Desculpa, gente Perdão, a gente ficou 4 mil Você fala as coisas diferentes Para os seguidores? Então vai Tá se sentindo pressionada? Espera, deixa eu filmar Eu tô ficando nervosa É pra dizer o fone ou tudo Você que sabe? Não, eu tenho que saber? Você que sabe? Não, eu tenho que saber dar certo Só o fone, pode ser Tá se achando desenhador Desenhador Mesma cor, filho Nossa, pior que a mesma cor mesmo Acho que você vai ficar muito ruim Amiguinha, você acha que você não vai ganhar? Não Mas eu tô torcendo por você, tá bom? Você tá me descoceitando? Tá igualzinho Ficou muito bom, amiguinha Tá muito bom Nossa, tá idêntico Quase que eu confundi a caixa com o seu desenho Isso aqui parece a caixa, né? O papel branco É assim Parece Igualzinho Vai, amiguinha Você não precisa mostrar a obra agora Não, eu tô mostrando o processo Nossa, gente, minha câmera tá costando muito Eu preciso levar ele Tá com o piolho? Peguei você? Pior que eu acho que eu tô mesmo Eu tô bem Ó, gente, ela tá fazendo agora Eu fiz errado Eu tenho uma nova chance Nossa, tudo você fez errado aí, amiguinha O que que tá certo? Vai, amiguinha Continua aí fazendo os detalhes Ela tá fazendo os detalhes, ó Vou fazer um esfumado ainda, fi Um esfumado? Nossa, você é profissional, hein? Gente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo ali Não existe essa parte Ah, tá Não é pra você Não, tá bom É, amiguinha, já entendi Esse daqui é meu fone É que ela não faz parte Tá bom, não Beleza, pode parar Não faz parte, não Gente, eu esqueci Aqui eu fiz a parte Aqui eu não fiz Tem que levar Eu vou pra fábrica Tem que levar, gente É que o erro tá aqui Agora eu vou assinar Eu não assino dessa coisa É bastante Ué, não tem rosa? Tá, gente Por que essas coisas tem rosa? A Clara vendo Você escolheu os negócios Ela vai olhar as caminhas Amiguinha, não ficou bom? Deixa eu ver Não Não, deixa eu ver Deixa eu mostrar pra pessoal Qual que é o fone Qual que é a caixa Qual que é a caixa Não, ficou bom Ficou sim, amiguinha Ficou sim Top de linha Ganhei Amiguinho, é o seguinte Você quer ganhar um fone desse daqui? De quatro mil reais? Não Eu vou falar pegar a gente uma caneta agora Porque ele vai desenhar o fone Pra ver se ele vai conseguir ganhar ou não, né? Porque o da Emily não ficou muito bom Então ele tem uma grande chance de ganhar Então vamos lá Amiguinho, ó O melhor desenho desse fone aqui, ó Tá vendo? Vai vencer E a Emily, ela já fez E assim, cara Você tem uma grande chance Você tem uma grande chance de ganhar Então você tem que desenhar muito bem pra ganhar Tá bom Porque aí depois você vai faltar o Voidia Cat Então Tá bom Tá bom? Então vai lá Já pegou o kit dele, ó Eu peguei o kit Porque, ó E eu ainda vou desenhar em cima dele Eu não vou copiar, tá, gente? Mas eu vou desenhar em cima Porque eu não preciso Nossa, é Não, você pode copiar Porque tem que ficar igual O que importa é ficar igual Se não ficar igual Se não ficar igual Você não vai ganhar Então eu vou copiar Tem que ver primeiro Vai ficar bonito, hein? Tem que ver primeiro Se funciona a caneta, né? Se não funcionar Não vai ficar bom Ó Não tá Claro, deixa eu te falar Olha só A Emily, ela pegou Seu lápis, tá? Seu lápis novinho Você acredita? Pra usar Lápis? Não Deixei aí no alto No alto Deixei aí no ar Como assim? Cadê meu lápis? Não vou falar nada Depois você pergunta a ela Rota Para de brincar Não tá aqui não Cadê Rota? Já colocamos no mesmo lugar E você nunca vai saber O que a gente usou Ó Eu não ia pensar Nisso não Ó Já fiz um lado Um lado Da bondinha, né, gente? Falta o fone inteiro ainda Eu acho que nenhum de vocês Vai ganhar Caraca Você cala a sua boca Eu vou calar a minha boca Gente, ele tá aqui desenhando Tá que tá Já tá meia hora aqui desenhando Você não julgou meu desenho Porque eu quero ganhar esse fone Você vai ganhar, eu acho Oportunidade pra próxima Olha, gente Ele pinta Ele faz tudo, ó Eu faço tudo Faz tudo Eu falo e desenho, ó Eu não deu certo Falar e desenho É, não dá certo Fazer duas coisas ao mesmo tempo Igual eu, entendeu? Eu canto e sou bonito Ué E dá certo Nossa Leo, você leva a sério mesmo o negócio, né? Coloca aqui, ó Um chão E ainda, ó Faço uma sombra Amiguinho, você fez curso de desenhista aonde? No curso de desenhista Gente, ele vai dar autógrafo dele Gente, olha isso Ficou torto Olha isso Ficou torto, eu tô muito mal Mano Ô, tia Ju, vem cá ver, tia Olha isso daqui, tia Eu tô muito mal Ficou torto Isso aqui, ô tia Você tem seu ventilador? Ô tia, é o fone do Leo Ficou torto Tia, vem cá, Leo Da sua filha Olha aqui o da sua filha Nossa, que fone maravilhoso A filha é um Picasso Certo e Martins Se você conseguir fazer um desenho idêntico, esse daqui da capa, esse fone é seu Esse é o fone de quatro mil reais? Quatro tentativas Não, você só tem uma tentativa Vou te mostrar os seus concorrentes Esse daqui foi o da sua irmã, da Emily E esse? É E esse foi o do Leo Ficou feio Você achou? Sim Nossa, mas ficou Olha isso Ficou feio Você consegue fazer melhor? Eu sei Gente, se ela falou que o do Leo ficou feio, ela consegue fazer melhor, então vamos ver? Acho que ela quis dar uma desafiada nele Tá se sentindo pressionada aqui? Tô Tá que roda, roda o papel pra lá, roda pra cá, faz a alça Tô vendo tudo ali, gente, menos um fone ainda Mas tudo bem Calma, é um processo, Robs É porque eu sou ansioso Olha, gente O bom é que aqui a pessoa pode ter uma orelha maior que a outra, né? Que um lado maior que o outro Então isso não é um problema, gente Olha lá Ó Nossa, Kathleen Você arrasou Calma aí A coisa são os detalhes Ah, entendi O tempero, né? Desenha os detalhes, né? Sim Acabou? Nossa É Você, rápido e prática, deixa eu ver, deixa eu analisar Calma, calma, calma Falta as esponjinhas Esponjinha, gente Esponjinha, gente Esponjinha, gente Esponjinha, gente Gente O da Kathleen Ficou bem assim Ô, Kathleen Volta aqui Volta aqui, querida Eu ainda falto do Void ainda Ele ainda tá competindo Me dá aqui Dá licença Senhora É, gente O da Kathleen Com certeza Ela perdeu, né? Porque Pelo amor de Deus Que desenho que foi esse? Eu não gostei, não O do Leozinho ficou 10 milhões de vezes melhor, né? Vamos Vamos combinar aqui, né, gente? Até agora, pra mim O Leozinho tá sendo o vencedor Vamos ver agora o Void Aí Tá, filho, ganha esse fone aqui de 4 mil reais? 4 mil reais Tá, filho, ganha esse fone Você precisa desenhar Igualzinho isso aqui Tá Quer que eu te mostre os concorrentes seus? Sim, vou te mostrar Vamos lá Calma aí Esse aqui é o da Vitória Da Emily Aham, aham Muito bonito Muito bonito Esse aqui é o da Kathleen Aham, muito bonito E agora esse daqui é do Leozinho Ah, muito bonito Muito bonito Muito bonito Só isso? Só isso Muito perfeito Muito bonito Eu passei 5 horas gravando esse Ficou igual a sua cara Vai, começa Tem que ficar igual, tá? E o melhor desenho vem Tá bom, vamos ver Vamos ver Tomara que você sirva Pra fazer alguma coisa, né, gente? Porque não faz nada direito Não grava direito Não edita direito Não faz nada Pelo menos desenho Alguma coisa que presta Eu acho que também não vai prestar Vai, Void Demora Desenho isso logo Você quer a perfeição Ou você quer qualquer desenho? Ué, quem vai ganhar o fone Vai ser você Não vai ser eu? Então deixa eu fazer minha perfeição Olha Nossa Uau Nossa, Léo Gente Ele grava edita e densa Não E densa Desenho Gente Léo Eu acho Que eu vou perder Gente, o que que é isso? O que que é isso, gente? O menino tá fazendo a caixa 3D Eu nem precisei me expulsar Ele ficou uma vez melhor Eu acho que até a Clarinha Ele ganhava de você Sem chance, amiguinha Hã? Mas fica que ele desenha Só a sua cara Olha a gente fazendo Esse emboluzinho da Apple Respect for me Mano Léo Você foi Não, a minha amiguinha ali, tadinha Eu descartei Café com leite Mas você foi humilhado Amiguinho Você foi humilhado Você que foi? A Kathleen também, tadinha Foi humilhada Deixa eu vou dar quieto Deixa eu pegar quieto Cadê eu tô quieto? Não dá quieto, hein? Não, amiguinho O seu Eu acho que eu até rasguei Deixa eu ver Tá aqui, ó Você fez X Você fez X no negócio Rosa, seu autógrafo Não entendi nada Mas isso aí Gente Eu cometi um erro Por quê? O meu ficou melhor Fica aqui na sua Por favor, que você nem tá participando mais Você já nem tá participando Eu tô muito feliz que eu tô Eu dei o prêmio pro Elzinho, né, gente? Só que aí Faltava o Void ainda fazer o desenho E ele já terminou o dele E o Void ganhou Sério, amor? Olha o do Void Ele humilhou todos nós, gente Humilhou Meu marido E aí, o Léo já ganhou Então, Léo Não Sinto muito, mas eu tenho que pegar o prêmio e dar pro Void Toma, Void Você ganhou o pônei Ué, mas o dele ficou melhor Você tem que aceitar as derrotas Você tem que aceitar o desenho direito Gente, era só um desenhozinho, gente Não entendi nada E, gente, o vídeo foi esse Causei discórdia aqui entre os Rosa Por quê? O Léo fez o desenho muito bem Só que o Void, eu achei que fez melhor E a minha amiguinha nem conta Então eu acho que porque eles brigarem tudo Eu mereço ganhar esse prêmio Você acha, amiguinha? Eu acho Você acha? Eu fiquei aqui quietinha, observando Fiz meu desenho na humildade Eu também acho Você não se achou Você manteve no pé Eu mantive Eu fui humilhada Fui humilhada Ficou horrível o seu desenho? Ficou Ficou O quê? Fim, eu me mantive a postura Eu também acho Então, deixa aqui nos comentários Se vocês acham que eu devo pegar esse fone do Void Pegar esse fone do Void E dar pra Emily, gente Sim ou não Então é isso, galera Tchau